Olá meu amigo minha amiga hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água como funciona Bom dia nós vamos lá Finalmente, olha nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do metabolismo energético Então nós praticamente iniciamos agora a respiração celular aeróbica tá Mas no final da última aula acredito que a Lara Viu nos pedir para resolvermos a questão 6 da página 63 Bem, Lara eu vou comentar aqui a questão com você Vou assinar uma questão do ENEM com vocês não é? É uma questão do ENEM Agora deixa eu só chamar a atenção para um detalhe A questão se refere a respiração anaeróbica Que nós vamos ver no final deste capítulo tá Eu queria só chamar a atenção viu Lara, para você principalmente Ah Gugel, eu fiquei com dúvidas na questão É porque acontece que essa questão é de um assunto Que nós ainda vamos ver Por sinal neste capítulo 4 Mas ele é o final do capítulo que agora nós iniciamos tá Mas com todo respeito né Vamos comentar aqui a questão tá E parabéns a você que está resolvendo as questões A gente aprende que é com a resolução da questão Que você aprende, vem a dúvida, vai ao livro Vai desenvolvendo o senso crítico E alicerçando a sua aprendizagem E o talento que vocês têm Ok? Bom, então peraí Muito embora a questão trate de uma respiração anaeróbica A página é 63, tá E a questão do Enem de número 6 É a questão 6 da página 63 Pessoal, antes deixa eu só dizer uma coisa pra vocês aqui É muito salutar No nosso caso como biólogo O que a gente vê diariamente Em relação a novas pesquisas, tá Deixa eu lembrar algo aqui Nós nunca tínhamos ouvido falar Até recentemente De um animal que pudesse fazer fotossíntese Qual é a noção que nós temos? É animal Então é um heterótrofo Mas você lembra que tem uma lesma Nós vimos a imagem dela Em semanas anteriores Que é uma lesma que é um gastrópodo Então é um molusco E ela se alimenta de uma alga Chamada valqueria litória Só que a lesma não digere Os cloroplastos da alga Aí essa lesma consegue Efetuar fotossíntese Tá Mas não deixa de ser um animal Não se preocupe com as palavrinhas Que eu vou dizer agora não Esta lesma é um triblástico É um celomado É um protostômio Ela tem mais características de animal Então ela está incluída no reino animalia Tá bom? Bom Dito isto Deixa eu lembrar algo aqui Existe animal Pluricelular Anaeróbio Olha aí ó Existe também Animais Pluricelulares Anaeróbios Aí a questão 6 Coloca assim Um ambiente capaz de asfixiar Todos os animais conhecidos do planeta Foi colonizado Por pelo menos Três espécies diferentes De invertebrados marinhos Pessoal morrer por asfixia É morrer na ausência do oxigênio Tá Então a questão do Enem Está dizendo para você Que tem um ambiente Que é capaz de asfixiar Os animais conhecidos do planeta E ele foi colonizado por Três espécies diferentes De invertebrados marinhos Então pode ser que tenha mais né Ele está dizendo que é pelo menos Então tem uns invertebrados marinhos Vivendo neste local inóspito Descobertos a mais de Três mil metros de profundidade Aonde a luz não chega Não é Uma região abissal Na ausência de oxigênio É água Então estes animais Tem uma respiração Anaeróbica Estrita Tá bom Nós vamos diferenciar ainda Viu Lara A respiração anaeróbica Estrita da facultativa A estrita Ou restrita Como queiram né O indivíduo só vive Na ausência do oxigênio Bom Aí ela diz assim Eles são os primeiros membros Do reino animal A prosperar mesmo Diante da ausência Total do oxigênio Pronto Então existem O ENEM Está dizendo para o aluno Que existem invertebrados marinhos Vivendo na ausência total do oxigênio Ou seja Utilizando-se de uma Respiração Anaeróbica Estrita Muito bem Até agora Achava-se que só Bactérias Pudessem ter Esse estilo de vida Não se admira Que os bichos Pertensam A um grupo Pouco conhecido A dos Loricíferos Que mal chegam A um milímetro Pessoal Eu lembro que É um milímetro Desculpa a maneira Ele fala Tá É um pontinho de nada Mas é visível A olho nu Tá bom Um Um microscópio Normalmente Aumenta mil vezes O tamanho de uma estrutura Então Nós trabalhamos Com micrômetros Mas aqui Um milímetro Ele já é visível A olho nu Tá bom É um invertebrado Viu De um milímetro Olha o tamanho Do animal É Apesar do tamanho Possuem Boca Vou começar pela boca Tá Que a questão começa Cabeça Boca Boca Cabeça Sistema de gestório E uma carapaça A adaptação A adaptação dos bichos A vida No sufoco É tão profunda Que suas células Dispensaram As chamadas Mitocôndrias É porque nós ainda Vamos dizer que Neste capítulo Tá Que é na mitocôndria Onde ocorre a parte Aeróbica Da respiração Tá Então eles dispensam As mitocôndrias Por isso que são Anaeróbios Estritos Bem Quais substâncias Poderiam ter a mesma função Do oxigênio Na respiração Celular Realizada Pelos Loricifros Olha Que substâncias Poderiam ter a mesma função Do oxigênio Na respiração Celular Realizada Por estes Organismos Eu coloquei aqui Para termos uma ideia É o seguinte O que é que estes animais Conseguem fazer Pega a glicose Do meio Mais Nitrato Não Oxigênio Não oxigênio Nitrato Liberam CO2 Água O dinitrogênio Ou nitrogênio Gasoso Mais Energia Ok Muito bem Então Estes organismos Utilizam como É Aceptores de elétrons Não Oxigênio Então aqui está o nitrato Tá bom Ele é oxidado Não é oxidado Porque aqui não usa Oxigênio Então Vão obter energia Não Pela respiração celular Porque vão usar aqui o nitrato Então eu diria assim Na questão Eu tenho nitrato No item B E eu tenho nitrato No item C Entretanto Como aqui não usa Uma cadeia respiratória Aqui não Que nós ainda vamos vê-la aqui Não usa H2 Mas pode usar O enxofre Porque como certas bactérias Pode usar O sulfeto De hidrogênio Então eu diria que seria O enxofre E o nitrato Que o enxofre Iria substituir O oxigênio Naquela linha Da tabela periódica Onde você tem Os sete poloneses Até pelas características Químicas dele Tá Mas lembrando Viu Lara Que aqui É um assunto Que nós ainda vamos ver Por sinal Neste capítulo Lembrando que tem Por exemplo A bactéria Que faz até A desnitrificação Ela usa o nitrato E a partir do nitrato Ela libera o nitrogênio Para o meio Que é uma chamada Desnitrificação Se o comentário Pode até ter ficado Complexo Mas por quê? Porque isto aqui É um assunto Que nós ainda Vamos iniciar Tá bom? Mas de qualquer forma O item Que nós deveríamos Marcar aqui na questão É portanto A letra B de bola Tá É porque estes animais Usam Por exemplo O enxofre Como acertor final De elétrons Tá Por isso Lara Queria marcar Portanto A letra B Tá Muito bem Olha pessoal É Tenta dar uma olhada Né É uma sugestão minha Tá Faça como a Lara Tá Dá logo uma olhada No capítulo todo Porque até favorece A sua aprendizagem À medida que o professor Estiver trabalhando aqui Aí você vai Assimilando melhor E tendo um senso Crítico maior Tá bom? Muito bem Mas aí na questão Nós vamos marcar A letra B Deixa eu só repetir Aqui um detalhe Tá É Quando a gente tiver Terminado todo o capítulo Aí vocês teriam As condições plenas De resolver a questão Sem nenhuma dúvida Ok? Muito bem Lembrando Que o metabolismo celular Ele é básico Para você entender Muita coisa na biologia Tá Inclusive Questões de Adaptação Como este animal aí Que tem um milímetro Portanto um pluricelular Até cabeça tem Né Um trato de gestor Ele tem Mas que efetua Uma respiração Anaeróbica Tá Que em breve Não sei se hoje vai dar tempo A gente vai até ver Quanto de ATP Este organismo Produz Ok? Mas atendendo a você Lara Com todo respeito E compromisso E carinho O item correto Para a questão É a letra B de bola Tá bom? Então vamos A glicose O ciclo de Krebs E a cadeia Respiratória Ok? Muito bem Então A respiração celular Aeróbica Ocorre em três etapas Em duas delas Ocorre a nível De mitocôndrias Então nós vamos Primeiro destacar A mitocôndria Ah e um detalhe Viu? Do que vieram pedir Na aula passada Tá Falei ali com a supervisão E aí Hoje mesmo Vou passar esses slides Para o e-mail Da supervisão E a supervisão Vai disponibilizar Esses slides Para vocês Ok? Muito bem Então nós temos aí Uma célula eucariótica Observem aí Uma mitocôndria Tá? Isto azul Circular Embora não tenha Um nome aí É o DNA Desta organela Como vocês já sabem Uma mitocôndria Tem um DNA próprio E um detalhe A gujol aí É uma organela Que se replica Independente Do material genético Nuclear Não é? É Porque ela foi engolfada Ó Então ela O metabolismo dela O que se passa nela Vai independer Do núcleo Tá? Onde está O DNA celular Tá? Mas uma mitocôndria Tem também Ribossomos Uma mitocôndria Tem ribossomos O cloroplasto Também tem Então o cloroplasto Tem plastorribossomos E uma mitocôndria Tem Mitorribossomos Cujão Essa organela Sintetiza Proteínas Eu digo é Porque quando a gente Viver o ciclo De Krebs E a cadeia respiratória Nós vamos dizer que Essas duas últimas etapas Da respiração celular Aeróbica Vão necessitar De Enzimas Olha Então o que é que você Está pensando aí Algo já falou De enzima A enzima é uma proteína Então é importante Que ela também Sintetize Suas Proteínas Tá? Aí só mais um detalhe Para eu tirar a dúvida Ali do aluno Ou da aluna Tá? Olha pessoal Então Se a função Básica Da respiração Celular Aeróbica Ou objetivo Básico É A partir do carboidrato Se liberar energia Para formar o ATP Você concorda Então Que aquelas células Daquele tecido Que necessitarem De mais energia Ela vai apresentar Um número maior De mitocôndrias Não é? Ok? Uma célula de fígado Para você ter uma ideia Chega a ter 1600 mitocôndrias Tá? Então quanto maior O metabolismo Óbvio não é? Maior A quantidade De mitocôndrias Isso é um detalhe Tá? Ela tem normalmente Sete micrômetros De comprimento E um micrômetro De diâmetro Tá? É um organóide Na forma de bastão Como nós dissemos No final da última aula Muito semelhante A muitas formas Bacterianas Ok? Pois é Isabela O Davi pergunta A glicólise Ocorre fora da mitocôndria? Muito bem Muito bem Davi Eu acho que quem está Elaborando as provas De vestibular É você Olha Espera aí Esta também é uma Indagação Muito comum Tá? Vamos dar uma olhada Aqui agora Para eu poder responder A você Aí está A primeira Etapa Da respiração Celular Aeróbica Como é que ela Se denomina Glicólise Ou Via Glicolítica O que é isto Aí? É a quebra Da molécula De Glicose Enzimaticamente Davi Olha o local Aí Onde a glicólise Ocorre No citoplasma Celular Tá? Ou no Citossol Então a glicólise Ela não ocorre A nível de mitocôndria Não Ela ocorre fora da mitocôndria Agora O que vai resultar Da glicólise Vai para as mitocôndrias Aonde vai ocorrer O ciclo de Krebs É a cadeia respiratória Muito bem Muito bem Davi Foi ótimo A sua indagação Agora espera aí Eu vou fazer então Um complemento Ao que você perguntou Olha aqui ó A guljão então A via glicolítica Pode ser efetuada Por procariontes Como as bactérias O que é que você está pensando aí? Pode professor Gurgel Porque a bactéria Como um procarionte Ela não tem mitocôndrias Então a via glicolítica Se passa a nível Citoplasmático Destas células Ok? Quem não usa oxigênio Vai efetuar A fermentação Ok? Ou uma forma De respiração Anaeróbica Que nós vamos ver Primeira fase Aeróbica Aí depois nós vamos ver As etapas Anaeróbicas Ok? Muito bem Então Davi A glicólise Ocorre no citoplasma Muito bem Mas olha aí Para o slide Aí está a glicose Seis carbonos É uma exose Não é? Um carboidrato Classificado Como monossacarídeo E perceba aí no slide Cada círculo De cor cinza Representa Daí um carbono Acontece que a glicose Primeiro Ela vai ser metabolizada Quem vai acelerar A reação química É enzima Não é? Então A via Glicolítica Ou a glicólise Ela se passa Através de Onze reações Combinando Com a produção De duas moléculas De ácido Pirúvico Ou ainda Dois piruvados Como você vê no slide O gel no citoplasma Não é? É Entretanto Deixa eu só dar um exemplo aqui A glicose chega à célula A partir daí Tem uma primeira enzima Chamada Exoquinase Ela degrada A glicose A glicose Seis fosfato Esta enzima Só tem esse papel Na vida dela Primordial Porque na ausência Desta enzima A via Não prossegue Ok? A Gugel Então Pelo que eu estou vendo Aqui no slide O objetivo Da respiração Celular Aeróbica Não é Acumular ATP Eu digo É Mas ela está gastando É dois Eu digo É Na glicose Ela para O processo Ser ativado Ela gasta logo Dois ATPs E tem um saldo De quantos Em? Dois Ela gastou dois ATPs Ela formou Dois ADPs Para que Esta energia Inicial? Para poder ativar Ao processo Muito bem Tem uma hora Que nesta via Ela se bifurca Tá? Então estão sendo Formados aí Duas moléculas De gliceraldeído Três Fosfato Olha que a cada Carbono Está ligado É um grupamento Fosfato Muito bem A partir daí Quantos ATPs São restaurados Quatro ATPs Então Na glicólise Ou na via Glicolítica São produzidos Quatro ATPs Foram Gastos Dois No início Da via Não foi Então O saldo Foi de quanto? De dois ATPs Então ATP Diretamente Formaram-se Dois Ok? Bom Mas perceba Que Com a transferência De hidrogênios Este NAD NAD É a nicotinamida Adenina De nucleotídeo É um Aceptor Intermediário De hidrogênios Vamos já ver Para que serve Então a partir De um NAD Formaram-se Dois NAD Ok? Bom Cujão Então Pelo que eu Estou Entendendo A glicose Sintetizada Na via Glicolítica Ela é usada Por todo E qualquer Tipo De célula Não é? Eu diria É Porque a glicose É uma fonte Primária De energia Então a via Glicolítica Já que ocorre A nível De citoplasma Tá? E é uma via Anaeróbica Tá? Ela está ocorrendo Aí Na ausência Do oxigênio Tá? Então ela se passa Por todo o ser Tá? Toda célula Efetua Esta via Bem Dois detalhes Que eu queria citar Antes de prosseguirmos Tá? É Nós obtemos A glicose Pela alimentação Não é? É porque nós não conseguimos Sintetizá-la Nós temos que obtê-la Através do Alimento Tá bom? Então você lembra Que a glicose É tão importante Para a célula Que o nosso Organismo Faz tudo Para que esta Glicose Chegue A célula Deixa eu só Dar um exemplo Aqui Quando você Tem uma alimentação Muito rica Em carboidrato Horas depois O seu sangue Vai ter muita Glicose Aí o pâncreas Recebe sinais Químicos Para poder liberar Insulina Para ajudar A glicose A sair do sangue E passar para o interior Das células Porque quem tem As enzimas Para metabolizar A glicose É a célula O sangue Ele vai atuar Como um veículo Integrador Ok? Esse é um dos detalhes Que eu queria citar Tá? Mas a Isabela Vai me comunicar Aqui outra dúvida Tá? Pois não, Isabela? O Davi pergunta Quando o ATP Perde um fosfato Ele forma o ADP E esse ADP Fica sem energia Muito bem, Davi Ótimo Viu? É... Eu vou aqui Voltar um pouquinho A imagem Tá bom? Pronto Neste slide O que é que nós Temos aí? A fórmula Estrutural Do ATP E o seu modelo Espacial Tá? Ele é um nucleotídeo Tá bom? Este ano Vou lembrar esta palavra Tá? Este ano Quando vocês começaram A ver ácidos nucleicos Na bioquímica Naquele capítulo De água Proteína Carboidrato Lipídio Vitamina E ácidos nucleicos Vocês viram Que o DNA Ele é um nucleotídeo Por quê? Porque o nucleotídeo É quando eu tenho Uma base nitrogenada Um açúcar E grupamento Fosfato Isto é um nucleotídeo Ok? No caso O DNA Tem Desoxirribonucleotídeos Então aí está o ATP O ATP É formado de quê? Uma adenina Uma base nitrogenada E aí tem uma ribose O açúcar do RNA E três grupamentos fosfatos Então Davi Aí nós temos o quê? O nucleotídeo O ATP É uma adenosina Trifosfato Muito bem Vamos admitir A necessidade de energia Para o metabolismo celular Onde é que essa energia Fica acumulada? No ATP Muito bem Se a ligação Do fosfato É rompida A energia é liberada Para a célula Então o ATP Que é a adenosina Trifosfato Ou o trifosfato De adenosina Se perdeu um fosfato Se transformou em quem? Em um ADP Que é a adenosina De fosfato Ainda tem energia? Davi Tem Ainda tem uma ligação De alta energia Ligando dois fosfatos Gugel Se essa ligação For rompida Novamente Quando por exemplo Diante de uma Exaustão Ou seja O desenvolvimento De uma atividade Metabólica Ou física Além do que O organismo Suporta Este ADP A ligação Pode ser rompida A energia Liberada E O fosfato Liberado Então o ADP Pode se transformar Em um AMP Então Vamos ser mais objetivos Agora né O ADP Perdeu Ficou sem energia? Não Mas ele vai ter Menos energia Do que um ATP Ok Davi? Tá certo agora? Eu queria que vocês Não esquecessem De que ATP ADP AMP São Acumuladores De energia E um detalhe Viu Davi? Mas Gugel Se esse ADP Ganhar mais Um fosfato Eu diria Ele agora vai se transformar Novamente Em um ATP Agugel Essas reações São reversíveis Não são? São Por isso que Deixa eu fazer Uma analogia Davi Ao que você perguntou Aquelas pessoas Que por exemplo Tem uma atividade Física Muito constante E que Tentam se superar Dos limites Humanos O que é que ele tem Que fazer Para repor Essa energia O repouso Nesta situação Ele é fundamental Ok? Como o sono Também é Porque o repouso E o sono São atividades Como chamamos Na ciência Reparadoras Claro que Para isto A pessoa Tem que ter Uma alimentação Adequada Porque somos Heterótrofos Ok? Muito bem Então O gel Objetivamente O ADP Também Acumula Energia Acumula Não tanto Quanto um ATP Ok? Muito bem Eu acho que está Ficando claro Tipo a glicose Como fonte De energia E o ATP Como acumulador Tá bom? Muito bem Então Vamos dar continuidade Aqui Então Aqui está A via Glicolítica É a primeira Etapa Da respiração Celular Aeróbica Ok? Muito bem Aonde ainda vi Que está ocorrendo A nível Citoplasmático Muito bem E agora Agora nós vamos Trabalhar A Segunda etapa Ah, mas antes Um detalhe Tá? Ó Na primeira etapa Na primeira etapa Tá aí a quebra Da glicose Uma exose Com seus seis carbonos Ela vai terminar Com o que? Com Duas moléculas De ácido Pirúvico Ou piruvato Cada uma com Três carbonos Não vai ser hoje não Acredite que hoje Não vai dar tempo não Mas olha É Quem não usa Oxigênio Tá? Porque eu estou indo aqui Na sequência do seu livro Tá? Quem não usa oxigênio Vai fazer fermentação Ou lática Ou alcoólica Ou butírica Ou acética Aí tem vários tipos De fermentação Tá? Muito bem Mas quem usa oxigênio Vai agora Necessitar De uma Mitocôndria Então agora O organoide Que vai nos interessar É justamente As mitocôndrias Que como eu disse É a organela Da respiração Celular Aeróbica Bem Um detalhe da aula Tá? Gugel Eu ouvi uma palavra Há pouco tempo Que a glicólise Ela é anaeróbica Eu disse É Ela é anaeróbica Mas A continuidade Dela Precisa de Oxigênio Por isso Que embora Anaeróbica Ela é tida Convencionalmente Como a primeira etapa Da respiração celular Aeróbica Ok? Fazendo uma analogia A continuidade Da fotossíntese Ou seja As reações Enzimáticas É uma continuidade Do que ocorreu No claro Ok? Muito bem Então nós vamos Iniciar agora O que vai se passar A nível de É Mitocôndria Ah Vocês vão me permitir Algo Que será Fundamental Viu? Para o final Deste capítulo Nós vamos Aprender a calcular O saldo De ATP Na respiração Aeróbica Tá? Vamos só Lembrar uma coisa Aqui Olha aqui Na via glicolítica Quantos ATPs Diretamente Se formaram ATP Ok? Muito bem Agora pessoal Eu vou citar Algo aqui Que você vai ver Aí no final Do livro Tá? O Geoestinade Também Tem É Função Na formação Do ATP Eu diria Tem Para cada NAD Corresponde 2,5 ATPs Tá? Muito bem Deixa eu repetir Para cada NAD Corresponde O equivalente A 2,5 ATPs Mas o ATP Diretamente Aí O saldo Foi de 2 Porque no final Da respiração Aeróbica Nós vamos Fazer uma soma Para ver o saldo De ATP Tá? Muito bem Vamos continuar Tá? Vamos agora Então Para a segunda Etapa Da respiração Celular Aeróbica Tá? Muito bem Ela terminou Com o que? Com Dois piruvatos Ou duas moléculas De ácido pirúvico Tá? Uma molécula Com 3 átomos De carbono Então Eu diria assim É O piruvato Tá? Ele vai se ligar A uma molécula De acetilcoenzima A Com a coenzima A E vai formar Um acetilcoenzima A E a partir daí Se liga Um ácido oxalacético Acetilcoenzima A Ao ácido oxalacético E vai formar Um citrato Ou ácido cítrico Nós temos aí Uma ilustração Do ciclo De Krebs Primeiro nome Se dá Ao indivíduo Chamado Hans Krebs Que foi que primeiro Elucidou a via O gel Ela é a segunda Etapa Da respiração Não é? É Olha que ela é A continuação A partir do piruvato Bem É importante Que você também Entenda De quando nós Vimos a via Glicolítica Que a medida Que a glicose Vai sendo Desdobrada Enzimaticamente A via Se bifurca Não é? Então ela termina Com Dois piruvatos Não é não? A gujão Então cada Piruvato Vai dar Uma volta No ciclo De Krebs Não é? Eu digo é Cada piruvato Vai dar uma volta Tá? Muito bem Olha que aí Está sendo liberado O CO2 E o local Assim como o Davi Veio nos perguntar O gel E onde ocorre A via Glicolítica Eu digo A nível citoplasmático Ou a nível De citossol No caso Da mitocôndria Tá? A respiração Celular aeróbica Ela ocorre A nível de Matriz Mitocondrial O que é isto? A mitocôndria Não é uma Organela De dupla membrana Eu diria A matriz Mitocondrial Está interna A membrana Interna Tá? Muito bem Então O ciclo De Krebs Ele é chamado Também De ciclo Do ácido Cítrico Ok? Porque aí O início dele É com o citrato Aí vem o isocitrato Água e gel Aí tem uma Série de reações Químicas Não é? É Como é um ciclo Volta novamente Ao ácido oxalacético Tá bem? Bom Observe Que Neste ciclo É produzido Diretamente Um ATP Então Peraí ATP Diretamente Como é que eu vou ver O saldo Na respiração aeróbica? O saldo É de dois ATPs diretos Na via glicolítica Não é? Como agora A partir de cada Piruvato Ele deu uma volta No ciclo E em cada volta É produzido Um ATP Diretamente Quanto nós vamos ter agora? Dois ATPs Então já temos dois Da via glicolítica Com Dois ATPs Diretamente Aqui no ciclo De Krebs Tá? Olha Quantos Aceptores Intermediários De hidrogênios Temos Ou seja A nicotinamida Adenina De nucleotídeo Vamos contar aqui Não é? Um Dois Três Tá? Nós temos Três Nades Não é isto? Bem Agora perceba Uma coisa Hoje eu contei Três Mas no caso Tá? É Eu vou contar Vou somar Como seis Não é? Eu digo é Porque isso aqui É uma via Para um ácido Pirúvico Quantos Ácidos Pirúvicos São formados Na via glicolítica? Dois Então nós estamos Tendo um saldo Aí De Seis Nades Não é? Muito bem Mas o gel Aqui no slide Tem Oito NADH2 Eu diria É Oito NADH2 Soma Tá? Com os outros Dois Nades Aí do começo Então nós vamos ter Então nós vamos ter Oito Agora Não é? E os dois Da via glicolítica Então nós vamos ter Dez Se para cada NADH2 Corresponde a 2,5 ATPs Eu vou ter aí agora Um saldo De 25 ATPs Tá? Eu vou abrir Um parênteses Aqui da aula Tá? Nós vamos ver Viu Lara? Quando a gente Viver Vendo A respiração Anaeróbica Que O saldo De ATP Na respiração Anaeróbica Ela é muito Menor Do que Na respiração Aeróbica Você pode até Dizer assim É Claro Porque Evolutivamente A presença Do oxigênio Como serviu Para aumentar O saldo De ATP Evolutivamente Foi fundamental Porque influenciou Na complexidade Maior Das células Eu digo Exatamente Olha Só para você ter uma ideia E você já tem uma ideia Clara Do que eu vou dizer Vocês tem uma ideia Clara De como ocorre A transmissão Do impulso nervoso Vocês tem uma ideia Clara De como ocorre O mecanismo De contração E relaxamento muscular Vocês tem uma ideia Clara Daqueles mecanismos De transporte ativo A nível de membrana Plasmática Eu poderia citar Aqui Uma série De processos Biológicos Que requerem Energia Então As células Com metabolismo Maior Precisam Portanto De uma quantidade De mitocôndrias Maior Então Não é à toa Que Os autótrofos Tá Surgiram Em um período Pré-cambriano Por quê? Porque passaram A liberar mais oxigênio E a partir deste período De 4,8 bilhões De anos Houve um florescimento Maior Para a bio O surgimento De uma biodiversidade A partir daí É que surgiram Por exemplo Os pluricelulares Então nós vamos Ter por enquanto Tá 8 NADs Aí Com mais 2 Lá da via Glicolítica Eu vou ter 10 Se eu for somar ATP até agora Eu teria Se para cada NAD é 2,5 10 ATPs Tá 10 NADs Eu teria Eu teria agora 25 ATPs Tá O gel mais aí Aparece também Um outro A setor intermediário De hidrogênio Um FAD É a flavina Adenina Dinucleotídeo Para cada FAD Corresponde 1,5 ATPs Ok Então vamos ver Para cada FAD Quantos ATPs existem Ó Aí tem Não é no ciclo de Krebs É Gujão Eu estou vendo 1 FAD Então é 1,5 ATPs Muito bem O que é que eu vou dizer agora Exatamente Exatamente Eu estou vendo Uma via Mas Para cada Molécula de glicose Quantos Piruvatos São produzidos 2 Isso é de 1 piruvato E o outro Então em relação Ao FAD Eu vou ter agora Quantos ATPs 3 Tá Olha que nós estamos Somando ATPs Tá certo Muito bem Este aí É o ciclo De Krebs E a continuidade Dele É A cadeia Respiratória Neste caso O local Da ocorrência Olha Vocês vão me permitir Eu tenho certeza Disso Tá Aquela indagação Do Davi Ela foi Importantíssima Pessoal É muito cobrado O local Onde ocorre Cada evento Porque tem uma Relação muito direta Com as características Da célula E da organela Também Por isso que nós Chamamos muito a sua atenção Para o fato de A fotólise Da água Né A fase clara Ocorre na Absorção Da luz Ai Nas lamelas Dos tilacoides Mais a fase Mais a fase Enzimática Ou Química Da fotossíntese Ocorre no estroma Na respiração Celular Tá A via glicolítica Em citoplasma O ciclo de Krebs É na matriz Mitocondrial E No caso Da cadeia Respiratória Agora é uma Crista Mitocondrial Ok Olha como o slide Tá bonito Tá É Terceira Etapa Da respiração A cadeia Respiratória O NAD E o FAD Carregam elétrons Ricos em energia Que foram extraídos De onde? Da glicose Bom Então Peraí É a energia Desses elétrons Ok Extraídos Da glicose Que a cadeia Respiratória Vai utilizar Para reconstituir O que? O ATP E no caso O saldo É de 32 ATPs Ok Então Na via glicolítica Quantos NADs? Dois De quanto foi o saldo? Dois ATPs Pessoal É importante Que você perceba Aí no slide Como é que ele está Descrito Tá O que é que aí Está de vermelho E mais internamente De azul O que é que você Está vendo aí? Para a gente Poder entender O processo Você está vendo aí Um segmento De uma Mitocôndria Tá Então Os dois Piruvados Reagem com a Coenzimar Forma o acetilcoenzimar A partir daí Nós vamos ver O que vai ser Produzido E como ela atua Na nossa próxima aula Que o nosso tempo Está se esgotando Mais um minutinho Tá Oi Isabela Justamente Aqui Observe aí Que a partir do ciclo De Krebs Tem quatro CO2 sendo Liberados Ok? Olha É Nosso tempo Praticamente se esgotou Um bom dia Para vocês Um grande abraço Muito obrigado Pelo carinho Pela compreensão Dá logo uma lida No capítulo todo Ó Dá logo uma lida Na fermentação Tá Que é o que a gente vai Continuar na próxima aula A partir da cadeia respiratória Que nós não terminamos Então na próxima aula Vamos em cadeia respiratória E a fermentação E da continuidade Tá Vão logo estudando E tentando ver logo As questões Tá Um grande abraço Do professor Gugel Se cuide hein Sua vida é valiosa Sua vida é valiosa A CIDADE NO BRASIL